Hoje à tarde está previsto chegar mais um remessa de vacinas. Qual a previsão, planejamento da Secretaria para a diminuição dessa faixa etária? Atualmente vocês estão vacinando a partir de 33 anos a mais com essas novas doses que vão chegar essa semana, inclusive hoje e amanhã. Qual é a previsão? Hoje e amanhã temos a previsão de cerca de 2 mil doses para chegar no nosso município. Então chegando essas doses essa semana no município, nós vamos fazer o estudo, vamos ver o que sobrou dessa faixa etária de 33 para que a gente possa juntar com essa semana e assim a gente podemos baixarmos a idade ou para 32 ou para 31. Não digo nada certo porque tudo isso depende de estudo. Só façamos estudos a partir do momento que essas vacinas já estão nas mãos da gente para que a gente não possa fazer um planejamento e algo acontecer errado, a população seja afetada. Então ou 32 ou 31, tudo vai depender de hoje à tarde quando chegar as notas técnicas da vacina de amanhã. Previsão de drive-thru? Não, drive-thru não. Por que eu faço um drive-thru? Porque quando eu tenho um volume de idade alto e um volume de vacina que dê para atender aquela população, nós fazemos o drive-thru justamente para não haver aglomerações nos pontos de vacinação. Então se a gente não tem esse volume de vacina, vai chegar a 2 mil doses e no drive-thru eu tenho capacidade de fazer até mais de 2 mil, então eu não tenho capacidade, não tenho condições e eu acho injusto com a população que não tem um automóvel, que não tem uma moto, que não pode ir para o drive-thru. Então essas vacinas serão dispersadas justamente nos pontos de vacinação.